A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma testemunha de Jeová inativa mas uma testemunha de Jeová batizada é uma jovem uma jovem mãe de família separada e ela me falou sobre as dificuldades que ela veio a enfrentar após desconfiar da organização de vigia de que alguma coisa estava muito errada e ela me enviou um áudio e ela solicitou que este áudio fosse tornado público ok? Bom, no áudio ela fala um pouco das dificuldades dela porque ela está passando por pressões advindas da organização ela tem parentes próximos que são desassociados a ambos então há uma pressão por parte de membros da liderança da congregação a qual ela pertence porque ela está afastada e ela sofre muito com isso e ela está sofrendo não apenas pressões mas ela está sofrendo também ameaças que são muito comuns ok? Nós vamos ouvir o áudio que a irmã enviou para mim e depois nós vamos falar um pouquinho mais e eu quero mostrar para vocês alguns prints de conversas do WhatsApp e do Telegram que líderes da congregação desta irmã enviaram para elas ok? e vocês vão observar o quanto é insano o quanto é difícil alguém sair da organização das testemunhas de Jeová esta jovem ela é muito inteligente então em determinado momento ela começou a desconfiar ok? vamos ouvir o áudio daqui a pouquinho a gente volta olá gente estou fazendo esse vídeo aqui porque não dá para mudar áudio para o Facebook mas eu não vou me identificar até porque o grupo é aberto e eu não me dissociei eu estou inativa desde março porque eu deixei de sair no campo eu deixei de ir para as reuniões a história é muito longa a minha história na organização ela é muito longa mas a minha decisão de me batizar foi ano passado eu também não vou dizer o mês para como o grupo é aberto eu tenho muito medo das pessoas verem o que eu vou falar aqui porque eu estou sofrendo muito muito gente vocês não tem ideia eu já eu tive uma crise de ansiedade eu tive depressão eu estou fazendo terapia por tudo que eu estou passando então eu vou tentar ser breve o bastante para também não encher o saco em ficar falando muita coisa aos poucos eu vou contando minha história para vocês porque é muito longo eu sempre estudei a bíblia desde muito pequenininha sempre estudei fui publicadora comecei a ser publicadora aos 12 anos quando foi aos 18 eu entreguei eu não quis mais e saí totalmente aí ano passado eu com tanta pressão na minha cabeça eu decidi retornar e retornei aí me tornei publicadora novamente e depois que eu me tornei publicadora eu estava tendo para eles como eles falam que é uma vida pura minha vida era pregar ir para a reunião ir para o meu trabalho e acabou e aí eu me tornei publicadora e depois que eu me tornei publicadora depois de um mês mais ou menos eu comecei a ser incentivada a me batizar exatamente gente um mês após eu ser publicadora eu fui muito orientada a me batizar tá ah você está tendo uma vida certa não sei o que não sei o que não sei o que você está preparada ok me batizei e depois que eu me batizei eu assisti uma antes do meu batismo quer dizer antes do meu batismo houve uma reunião mais ou menos em novembro foi quando eu já tinha recebido minha resposta do batismo que eu tinha sido aprovada eu assisti uma reunião de um vídeo em que uma mãe e um pai colocou a filha para fora porque ela foi desassociada eles colocaram ela para fora e nesse vídeo mostrou eles colocando ela para fora mostrou eles rejeitando as chamadas dela e ela do outro lado sofrendo claro que eles não mostram tudo o que deve ter acontecido na vida dessa menina e aí eu comecei a refletir porque a minha mãe ela é desassociada tá e eu comecei a refletir nisso e aí depois começaram a me aconselhar dizendo que eu tinha que me afastar de minha mãe eu fui casada eu tenho filha certo eu tenho filhos e apesar de eu ser muito nova mas eu tenho filhos tá e aí eu moro com minha mãe desde que eu me separei porque minha mãe que me acolheu depois de que tudo aconteceu eu tive muitos problemas com meu ex-marido e minha mãe me acolheu dentro da casa dela e até hoje eu moro com ela apesar de eu ter minha casa eu moro com ela porque minha mãe praticamente não me deixa sair tá e minha mãe é desassociada minha mãe tá desassociada fez quatro anos em abril só que afastada ela tem meio uns cinco anos e aí começaram a me aconselhar que eu deveria me afastar de minha mãe que eu deveria deixar de falar com a minha mãe isso tudo foi me fazendo refletir por que eu tenho que me afastar de minha mãe minha mãe na pior hora da minha vida quando eu me vi abandonada com minhas crianças foi ela que me acolheu ela me acolheu dentro da casa dela minha mãe me ajuda minha mãe me ajuda quando eu vou trabalhar quando eu preciso sair pra resolver alguma coisa é sempre minha mãe que fica minha mãe me ajuda em tudo me ajuda em tudo e ninguém me ajudou quando eu precisei por que eu devia me afastar de minha mãe minha mãe é um monstro e aí isso tudo foi me fazendo refletir mesmo assim eu me batizei eu tinha sido aprovada me batizei e aí começaram a me pressionar pra eu ser pioneira me tornei pioneira auxiliar né que era o que tava ao meu alcance já que eu trabalho me tornei mas não me tornei por tempo indeterminado tá me tornei por alguns meses e aí beleza só que teve uma época lá no meu trabalho tava muito puxado e eu sou analista eu sou responsável por um grupo de 50 pessoas praticamente quase 50 pessoas e aí ficou puxado pra mim e eu parei de ir pro campo na semana e parei de ir pro campo nos sábados no domingo e algumas pessoas me aconselharam a largar o trabalho a largar o trabalho pra Damasco pra Jeová quer dizer meu trabalho paga muito bem amo o que eu faço tô nesse trabalho há muitos anos e as pessoas começaram a me aconselhar dizendo que eu tinha que largar meu trabalho pra Damasco pra Jeová e eu peguei e falei pra essa pessoa que me disse isso se eu largar meu trabalho eu já tava cheia de saco cheio de tanto conselho eu não vou me delongar mais aqui mas aí eu falei pra pessoa se eu largar meu trabalho você sustenta a mim e as minhas crianças a pessoa ficou calada ou seja não ia me ajudar e aí eu fiquei bem chateada com isso não larguei meu trabalho e aí quando foi em março eu parei totalmente de ir pras reuniões de ir pro campo e aí eu não tenho tido paz porque toda semana tem alguém aqui na minha porta principalmente nos domingos que é quando eu tiro sábado e domingo que é quando eu tiro meu descanso que é quando eu acordo um pouco mais tarde que eu resolvo algumas coisas que eu dedico mais tempo a minhas crianças e aí não me deixam em paz é aqui na porta batendo e muitas vezes eu não atendo ou eu peço pra alguém dizer que eu não tô porque eu não quero conversar com ninguém e quando eu conversar vai ser pra dizer olha me expulsem porque eu não quero mais e desde então eu tenho feito pesquisas eu tenho pesquisado muitas coisas né e aí eu não estou desassociada tá gente e muita gente já deixou de falar comigo muita gente já deixou de falar comigo muita gente já me excluiu da rede social já me bloquearam no whatsapp passa por mim não fala e eu acho isso um absurdo gente e isso tem me feito cada vez mais acreditar que eu não tô num lugar correto entendeu meu pai ele é muito fanático ele já deixou de falar comigo também ele não fala mais comigo e ele disse que enquanto eu não servir a Jeová ele não vai fazer mais nada pra mim ele não vai mais olhar na minha cara e ele se afastou mesmo de mim entendeu e eu às vezes eu me sinto muito sozinha porque eu não fiz amizade nenhuma meu ciclo social ficou tudo lá e agora que eu comecei a reerguer um pouco mais minha vida eu tive crise de ansiedade tive depressão tô fazendo terapia tomando remédios mas enfim eu tô aí na luta né pra pra aguentar tudo e depois eu faço outro vídeo contando mais a minha história porque senão ele vai ficar muito longo já tá com oito minutos mas é isso aí gente eu tenho tentado lutar contra isso tá contra essa tristeza contra esse essa essa coisa toda que eu tenho sofrido né de muitas pessoas não falarem comigo não quererem mais contar comigo mas enfim qualquer coisa podem falar na publicação tá que eu tô acompanhando todo mundo provavelmente eu vou comentar eu só não vou mostrar meu rosto nesse vídeo porque ele pode ser compartilhado e aí pode chegar em alguém que é deixa eu me jeovar e aí me ver me reconhecer e eu sofrer ainda mais do que eu já estou sofrendo mas é isso gente eu ainda tô pesquisando muitas coisas eu estou nesse momento com raciocínios e organizados aqui na mão que eu estava lendo algumas coisas sobre apostasia desassociação e aí eu tô vendo tô lendo aqui vendo o que que tá acontecendo o que que acontece se é o que é certo o que é errado porque por toda a pressão que eu sofri eu tô me sentindo culpada sabe tô me sentindo muito culpada tô me sentindo a pior pessoa do mundo a pecadora em nível hard mas é isso aí é foco então pessoal como vocês viram no vídeo uma jovem muito inteligente que tornou-se uma testemunha de Jeová por influência tá do conceito de outras pessoas pessoas da família ela achou que ser uma testemunha de Jeová iria melhorar a sua vida ela tinha acabado de passar por um trauma problemas familiares dificuldades separação então isso fez com que ela se envolvesse com o grupo isso é muito comum de acontecer não é só que com o tempo ela inteligente como é acabou percebendo que tinha alguma coisa errada e depois ela decidiu que aquele ali não era lugar bom para ela e para as suas filhas e ela se afastou mas se você é uma testemunha de Jeová se você é uma ex-testemunha de Jeová você sabe que se alguém se afasta da organização os anciãos vão atrás eles são orientados a resgatar as ovelhas perdidas eles vão atrás isso é comum não é? e olha eu já fui ancião os anciãos estão sob controle mental eles fazem isso na melhor das intenções porque muitos deles querem realmente ajudar infelizmente como já disse eles estão sob controle mental eles na verdade não estão ajudando eles não estão resgatando uma ovelha perdida o objetivo deles inconsciente é trazer aquela pessoa que se afastou para sujeitar-se novamente ao controle organizacional do qual a sociedade do de vigia depende para manter os servos ali no grupo ok? dando lucro a ela então pessoal os anciãos foram atrás desta jovem infelizmente a maneira como eles abordaram a questão a maneira como eles abordaram a jovem pode se caracterizar como coerção psicológica uma espécie de ameaça psicológica e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho alguns prints que esta irmã me enviou de conversas do whatsapp e do telegram com estes anciãos ok? se você não é testemunha de Jeová talvez você está achando estranho o fato desta jovem não querer mais ser testemunha de Jeová e receber ameaças ser coagida ela fala no vídeo que o pai dela o próprio pai que é testemunha de Jeová disse que ela não precisa mais contar com ele que com ele ela não vai conseguir nada enquanto ela não voltar para Jeová então se você não é testemunha de Jeová pode achar estranho alguém quer sair da organização quer sair do grupo e não pode ele é ameaçado ele é coagido ele é caçado mas é assim que acontece numa série então quando uma pessoa quer ser testemunha de Jeová e ele é membro por exemplo de uma igreja comum igreja evangélica católica ele simplesmente se dirige ao líder desta igreja e diz que quer que o seu nome seja retirado do rol de membros e isso acontece ninguém vai perseguir essa pessoa ninguém vai coagir ninguém vai pressioná-la e ninguém vai dizer olha enquanto você não voltar para a nossa igreja os seus familiares estão impedidos de falar com você isso não acontece então a pessoa deixa de ser católica torna-se testemunha de Jeová o convívio com a família continua a mesma coisa mas quando alguém é testemunha de Jeová e quer sair mesmo que não seja para fazer parte de outro grupo religioso por enquanto ele vai ser pressionado ele vai ser ameaçado ele vai sofrer coerção psicológica e se ele tiver parentes amigos pessoas da família dentro do grupo religioso aí a coisa fica difícil como é o caso desta jovem vamos olhar aqui pessoal aqui nós temos um print de whatsapp onde um ancião conversa com a jovem e olha o que ele diz você me entende eu me refiro às coisas em que o mundo ensina que você não estando na organização vai ser difícil ensinar as suas filhas entende me preocupo muito com o futuro delas o mundo de satanás polui a gente eu não me refiro a você fazer as coisas do mundo dele então o que este ancião quer dizer aqui é que a irmã ela não vai conseguir criar as filhas dela se não for no ambiente da organização da toa de vigia é isso que ele está querendo dizer ele disse aqui que o mundo lá fora quer dizer fora da organização tudo é controlado por satanás o diabo e que ela não vai conseguir criar as suas filhas ok elas não vão conseguir se desenvolver como pessoas cristãs se não for lá dentro do ambiente da toa de vigia então isso é uma falácia então se você é uma testemunha de Jeová e você está recebendo esse tipo de ameaça esse tipo de coerção esse tipo de pressão psicológica não acredite isso não é verdade é só você olhar ao seu redor existem muitas pessoas que se desenvolvem normalmente são excelentes pessoas e nunca fizeram parte de uma congregação das questões de Jeová e nunca pegaram nenhuma publicação de estudo da toa de vigia e a irmã ela continua aqui argumentando com o ancião ela diz é a mesma coisa quando falam das meninas ah, você tem que ir por causa das meninas então se Jeová mandaram a Magedom minhas filhas serão destruídas só porque eu estou fraca então quando uma pessoa sai da organização se afasta os irmãos começam a se afastar da pessoa e os anciãos começam a se confiar da pessoa e ela é taxada de fraco espiritual alguns até começam a raciocinar que a pessoa está se envolvendo em má conduta adultério fornicação e assim por diante a pessoa fica mal falada ok aí então ele continua dizendo não, não mas no momento a única responsável pela salvação delas é você concorda? olha só a falácia deste ancião eles dizem que ela está colocando a vida das filhas em jogo por estar fora da organização dizendo que a salvação das filhas agora está nas mãos dela então ele está usando o amor que esta mãe tem pelas filhas como uma maneira de coação é uma pressão psicológica emocional baseada no amor de mãe então é uma covardia muito grande a deste ancião aqui é uma covardia o que ele está falando ainda bem que ela é muito inteligente e ela não caiu nessa conversa aqui e ele tenta se desculpar mas o que ele está querendo falar é isso mesmo veja na sequência ele diz não, não aliás ela diz gente esse não é o Jeová que eu conheço o Deus que conheço é um Deus de amor infinito que ama a todos então ótima colocação aqui da irmã porque as testemunhas de Jeová elas falam de um Deus amoroso um Deus de amor que atrai as pessoas com o bem mas se a pessoa começa a se afastar esse Deus fica rancoroso ele torna-se alguém com ódio ameaça a pessoa então é isso aqui que ela percebeu e ela colocou muito bem e olha o que ele diz isso mesmo exatamente isso esse é o Deus que servimos né então é um Deus totalmente diferente fala uma coisa age de uma maneira diferente se você é uma testemunha de Jeová está lá dentro está ativa então você recebe todo o amor do mundo é um bombardeio de amor mas se você sair se você começar a criticar principalmente se você demonstra que não deseja mais seja por qual for o motivo então ao invés de bombardeio de amor você vai receber mísseis de ódio de ataques pessoais de calúnia de difamação de pressões e eles fazem isso instintivamente porque é isso que as pessoas aprendem nas publicações ok nas regras das normas nos dogmas da sociedade torre de vigia ele continua dizendo mas imagine se está difícil ter a salvação lá dentro para quem está lá imagina para quem está fora esse é exatamente o ponto de vista de uma testemunha de Jeová que está debaixo de controle mental total do corpo governador de vigia que a salvação está dentro de uma organização ok é isso que eles pensam é se você está fora da organização você não tem salvação ok mas isso não é nada mais nada menos que uma falácia porque nós sabemos que as escrituras afirmam que a salvação ela vem de uma pessoa ela vem por intermédio de uma pessoa e esta pessoa é o filho de Deus Cristo a salvação não vem por intermédio de uma organização de um grupo não vem por se estar dentro de um contexto secular um contexto físico ok Jesus é a salvação se você precisa de uma coisa a mais para ser salvo de estar em um lugar você precisa de uma pessoa a mais então você desconhece a verdade e você não entendeu o sentido do evangelho eu espero que a irmã que esta jovem aí desse conta disso vamos ver aqui no telegram o que uma sion enviou para ela eles continuam utilizando as crianças para atacar psicologicamente a irmã eles dizem suas filhas precisam de você e elas estão refletindo a sua tristeza eu percebi que elas estão diferentes elas estão sentindo você triste você passa isso para elas então ele está dizendo algo que não é verdade talvez quando eles chegam lá na casa para falar com a mãe delas então elas notam aquelas caras rancorosas dos anciãos e aí talvez elas fiquem apreensivas eu talvez vejo a mãe delas chorando ou preocupada por causa destas pressões ok então eles usam de falácia usam de forma covarde o amor o sentimento de mãe para induzi-la a retornar ao julgo organizacional ele continua dizendo aqui ajude-se e ajude as suas filhas eu acho que a melhor maneira dela ajudar as filhas delas e ajudar a si própria é manter-se firme para se afastar definitivamente desta organização é isso que eu acho que ela deve fazer ele continua dizendo elas já amaram a Jeová isso é um absurdo dizer que duas crianças já amaram a Jeová é como se ele estivesse dizendo elas não amam mais se afastaram do salão do reino da organização não amam mais a Jeová eles acham que o amor a Deus está condicionado a servidão a uma organização quão errados estão se você é uma testemunha de Jeová se você está lá dentro você considera que é assim então você está muito enganado você tem que ler as escrituras você tem que ler os evangelhos você tem que meditar porque você não entendeu nada esse ancião não entendeu nada o objetivo deles é apenas trazer ela para o jogo organizacional para o curral traz ovelha para o curral porque de outra forma eles não podem ordenar ordenhar eles não podem tirar a lama eles não podem consumir o organismo tá aí para finalizar ele diz assim a vida delas está em jogo junto com a sua agora é hora de se apegar a Jeová de se fortalecer então pessoal é uma pressão covarde é uma pressão uma coerção psicológica baseada em muitas falácias e eu vou dizer uma coisa para você se você é o ancião que você fez isso com essa irmã ok se você assistir esse vídeo eu vou dizer uma coisa para você ela tem em mãos material para lhe colocar na cadeia para abrir um processo contra você ok é simplesmente absurdo ele continua dizendo imagino com o edifício mas não se deixe levar por isso você está fazendo muita gente que te ama sofrer inclusive eu por se afastar de Jeová aí é fechando com chave de ouro essa coleção de falácias de absurdos desse ancião ou destes anciãos provavelmente foram mensagens enviadas por eles pela comissão que está cuidando do caso dela porque quando uma pessoa se afasta eles já criam uma comissão uma comissão indicativa que é um grupo de três anciãos é um comitê investigativo que vai investigar se a pessoa está cometendo um pecado oculto ou se a pessoa está tendo ideias apóstatas eles vão investigar a pessoa para depois decidir se vão expulsar ou se vão tentar ajudar a ajuda é fazê-la voltar para o julgo organizacional continuar sendo escravizada pela torre de vigília então ele está dizendo aí você está fazendo muitas muitas pessoas que te amam sofrer e o engraçado é que eles não pensam que eles estão fazendo esta jovem sofrer e estão fazendo duas crianças sofrer e também estão fazendo uma mãe sofrer porque a mãe desta jovem ela também sofre vendo a dificuldade da filha e estão também destruindo a família porque o pai desta jovem ele disse que com ele ela não precisa mais contar ok então se o pai desta jovem assistir este vídeo eu gostaria de pedir para ele que reconsiderem isso porque você não pode trocar um filho tá um filho do seu organismo por um grupo religioso por uma religião isso está muito muito fora do contexto cristão Jesus não ensinou isso não é mesmo se a filha tivesse feito alguma coisa errada ela mereceria todo o apoio toda a ajuda todo o amor todo o carinho para se recuperar mas ela não ela não fez nada errado a consciência dela não permite mais ela continuar nesta organização e o que nós temos para dizer para esta jovem mãe de família para esta irmã que descobriu o engano desconfiou já está pesquisando já está descobrindo muitas outras coisas e viu que foi vítima de uma seita de controle mental é que continue firme na sua busca pela verdade pela justiça não se deixe intimidar você tem seus direitos garantidos por lei ok apegue-se às pessoas que lhe amam e que lhe ajudam procure ajudar outras pessoas também continue dando amor e carinho e atenção que suas filhas merecem em pouco tempo você vai se recuperar ok e quando você voltar a lembrar do que aconteceu você vai sentir orgulho de você mesmo ok um grande abraço e até a próxima e obrigado a vocês que assistiram esse vídeo tchau